Bom, este era um jogo que era o nosso primeiro jogo do campeonato, contra uma excelente equipa num pavilhão sempre difícil para nós e para todas as equipas do campeonato nacional. Vínhamos com esperanças de poder fazer um bom resultado, sendo esse uma vitória. Tivemos algumas contrariedades nas últimas 24 horas com 4 atletas importantes na nossa equipa, que à última hora, por procedimentos administrativos, não foi possível inscrevê-los, não foi possível que eles estivessem disponíveis. Isso para nós foi difícil e os meus atletas foram muito fortes, foram guerreiros, poderem aguentar o jogo com um único atleta para podermos trocar durante 60 minutos com uma equipa hábil e rápida como o Bolonenses. Em primeiro lugar, queria dar os parabéns ao Horta, porque às vezes uma equipa que tem algumas limitações como eles tiveram, do ponto de vista da inscrição, transcende-se e eles fizeram realmente um excelente jogo. A minha equipa começou bem, mas depois um pouco fruto de alguma ansiedade que é explicável, mas não é compreensível. Deixou-se empatar, deixou-se ficar a perder e depois conseguimos recuperar o jogo. Tivemos o jogo na mão várias vezes, tivemos a 7 metros final para ganhar o jogo, mas essa falha conta tanto como todas as outras, quer dizer. Não podemos agora crucificar um jogador que falha 7 metros nos últimos segundos quando há um sem número de erros meus e deles durante o jogo. Portanto, há que corrigir esses erros, há que colocar os pés bem assentes na terra, mas o campeonato só começou agora e agora a ideia é de nós começarmos a recuperar já a partir do próximo jogo, que é Kiko Ismael, e contamos com este apoio fantástico. Digo mesmo que se não fosse o público hoje, nós tínhamos feito aqui a segunda derrota da época, assim conseguimos um ponto que pode ser importante nas contas finais. Tchau. 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 Tchau.